Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal desta terça-feira, dia 10 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado, mais uma vez, pelo Porto Seguro Alto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje, no seu loop matinal do loop infinito, eu começo falando sobre a Verge em que testou com sucesso com os seres humanos, aquele Hyperloop que ela estava fazendo em Las Vegas, um concorrente lá do Hyperloop e do Elon Musk. Esse primeiro teste dela levou duas pessoas na cápsula a vácuo, movimentadas a 160 km por hora. E aí, comentando a sensação, essa galera falou que ficou parecendo que estava num avião lá, que estava prestes a decolar. E, enquanto isso, aqui no Brasil, a empresa Realme confirmou que está entrando aqui no mercado, depois da homologação do telefone dela, que é o Realme 7 Pro. Dia desses, a Anatel publicou o documento de homologação desse telefone, e é o seguinte. Ele tem uma tela de 6,4 polegadas, tem três câmeras e sensor também de profundidade na parte de trás, e tem bateria de 4.500 mAh, e ele conta ainda com até 8 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível. Ele foi lançado lá fora faz um tempo, custando o equivalente aos R$ 1.500. Agora, esperar, né, pela confirmação também do lançamento e preço do produto. Agora, uma coisa que está sendo homologada aqui pela Anatel é uma pulseira nova da Xiaomi. O pessoal do Tecnoblog encontrou o que parece ser a sucessora da Xiaomi Mi Smartband 4C, e caso você queira ver as fotos do produto, né, para comparar, tentar tirar suas conclusões, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, o governo falou que tem um suspeito já daquele ataque que rolou na semana passada com o STJ. O STJ teve que paralisar as atividades porque os documentos foram criptografados, né, foram atacados lá por um ransomware. E aí, logo em seguida, o que aconteceu, né, claro, a Polícia Federal começou a investigar essa situação e falou agora que já tem um suspeito. Existe uma hipótese também de que se foi uma espécie de um ataque coordenado que outros órgãos públicos também passaram por situações parecidas, e é bem possível que pinte mais informações sobre isso nos próximos dias. E, por último, hoje sobre o Brasil, o site Telesíntese falou que o leilão daquela parte móvel da Oi está marcado já para 14 de dezembro. Essa data veio, na verdade, na forma da decisão do juiz desse caso, né, de recuperação judicial da Oi, e a expectativa do mercado é que, claro, a Vivo e a Tim faça uma oferta conjunta aí de um pouco mais de 15 bilhões de reais. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que o CEO da Foursquare anunciou que tá deixando a empresa. Ele comentou que depois de mais de uma década liderando o Foursquare, ele vai sair da empresa em 1º de dezembro, né, pra achar alguma outra coisa pra fazer. E aí, como consequência disso, o executivo Gary Little, que fazia parte já do painel da empresa, vai assumir o cargo de CEO. É bem verdade que, nesses últimos anos, o Foursquare dá uma bela de uma acomodada. Ele é usado, basicamente, hoje, por um pessoal que é bastante fiel, mas reduzido é a quantidade de usuários que eles têm. E aí, por conta disso, é bem provável também que, com essa nova liderança, pinte novidades aí, em breve, pra plataforma. E, por último, hoje, sobre bastidores, o Spotify tá começando a perguntar pra algumas pessoas quanto elas pagariam pra escutar só podcasts sem anúncios na plataforma, e não podcasts e músicas, né, que nem acontece aí com o plano pago de hoje em dia. Eles mandaram uma pesquisa pra alguns usuários, perguntando, por exemplo, né, se até uns 8 dólares por mês vale a pena o pessoal assinar pra escutar podcasts sem anúncios, tanto exclusivos lá deles quanto livres também. E agora é esperar pra ver, né, se eles vão seguir em frente aí com essa ideia, dependendo do resultado da pesquisa, ou se não, se vão manter os panos como eles existem hoje em dia. Bom, a seguir eu vou falar sobre as informações que têm pintado, né, sobre o armazenamento aí, tanto do PS5, quanto também do Xbox Series S e Series X. Mas, antes disso, eu vou dar meu muito obrigado aqui ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio também do episódio de hoje. Hoje, o Porto Seguro Alto tá patrocinando aqui o Loop Matinal pra falar com você que tá escutando o podcast dentro do carro, mas não fez seguro ainda, porque tá preocupado aí com o preço da coisa toda. Uma novidade bacana do Porto Seguro Alto é o seguro auto integrado ao financiamento, que é resultado de uma parceria com o Porto Seguro Financeira. Com ele dá pra contratar o seguro e incluir o valor da parcela no financiamento, né, até 48 vezes. E dá, inclusive, também pro vencimento da primeira parcela ficar em 45 dias aí, depois da contratação. A Porto Seguro também te acessora na compra do carro financiado e até na contratação também do próprio seguro. Isso facilita a vida, inclusive, na hora de você bater o papo com o corretor pra agilizar a contratação. Aí, depois de contratar, você já começa a aproveitar todos os benefícios, como serviços pra carro e pra casa. Pra isso, você pode contar com os canais digitais de atendimento. Eles vão desde o WhatsApp ao aplicativo Porto Seguro Alto, passando pelo site também, né, o portal do cliente pra você chamar como você preferir. Então, pra saber mais sobre o Porto Seguro Alto, você bate um papo com o seu corretor ou acessa portoseguro.com.br barra alto que você vai achar o seguro certo pra você. Mais uma vez, pra não esquecer, portoseguro.com.br barra alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. Bom, com a proximidade do lançamento aí da geração nova da Xbox e também do PS5, tem pintado os detalhes, né, mais específicos sobre cada console. Eu já comentei por aqui que a própria Sony confirmou já, né, que no caso do PS5, logo no lançamento, expansão por SSD não vai ficar disponível. E aí, o que tá começando a aparecer agora são detalhes que vão deixar o pessoal um pouco mais informado em que opção comprar, né, se for comprar um dos consoles novos. Então, em armazenamento, por exemplo, né, o que rolou foi que foi divulgado que tanto no caso do Xbox novo quanto do PS5, o sistema ocupa 200GB de espaço dos aparelhos. E na prática, isso quer dizer que no caso do Xbox Series S, por exemplo, que tem 512GB, o espaço fica um pouco mais curto lá. São um pouco mais de 300GB pra galera usar com jogos. Já no caso do Series X, que tem 1TB, são os 800GB, né, que vão sobrar aí pra galera usar com jogos. E por fim, no caso do PS5, são um pouco menos de 700GB que vão sobrar pra encher de jogos lá no console. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que lançou o WhatsApp Pagamentos, por enquanto só na Índia. Eles já vinham testando o WhatsApp Pagamentos por lá faz uns dois anos, inclusive, né, com grupo reduzido de usuários, e confirmaram agora o lançamento pra todo mundo. Esse lançamento na Índia aconteceu depois que pintou um rumor também, né, de que eles estão acertando aqui no Brasil os últimos detalhes pra lançar também o WhatsApp Pagamentos por aqui. E o pessoal tá comentando, né, que isso pode acontecer ainda em novembro. E ainda sobre plataformas de comunicação, o Twitter confirmou que a partir de janeiro vai começar a tratar o Donald Trump como um troll comum lá na plataforma. Nesses últimos anos, o Twitter deixou o Trump quebrar praticamente toda a regra do site, né, com glorificação de violência, discurso de ódio e também desinformação. E de acordo com o próprio Twitter, isso acontecia porque o Trump era uma pessoa que eles estavam julgando lá que era uma conta de interesse público, mas vai acabar, isso é a partir de janeiro. O Twitter confirmou que o Trump vai passar a ficar sujeito às mesmas regras lá que os outros trolls da plataforma, o que inclui suspensão, né, também até o banimento, dependendo da situação. E enquanto isso, no Microsoft, ela confirmou que o aplicativo Seu Telefone pro Windows 10 vai começar a ficar um pouquinho mais útil com a abertura múltipla de aplicativos de Android. Pra quem não conhece, esse é um aplicativo que é bem interessante, né, que começou só como um jeito de você conseguir receber notificação, por exemplo, do Android direto no computador. Vou responder uma mensagem ou outra, né, dependendo do aplicativo, mas tá melhor agora, aí, com suporte também a aplicativos inteiros. Por outro lado, como tem acontecido já recentemente, a Microsoft confirmou que aqui também esse suporte múltipla apps, né, vários abertos ao mesmo tempo, a maior coisa que vai chegar por enquanto são alguns aparelhos da Samsung, e caso você queira ver a lista completa de compatibilidade, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple que tá com os problemas aí, parece, pra fabricar o iPhone 12 Pro Max. Isso porque a disponibilidade inicial dele nos Estados Unidos foi bem menor, né, em comparação com os outros três modelos, o Pro normal, o 12 e o 12 mini. E o pessoal tá comentando, inclusive, que pra aliviar um pouquinho essa falta de peças, ela tá usando coisa do iPad pra colocar no iPhone pra conseguir fabricar aí na medida que o pessoal tá pedindo. Já um outro problema também que pintou sobre essa parte aí de fabricação das coisas da Apple foi na Pegatron, que tomou um gancho lá pro chão de orelha. A Apple confirmou que a Pegatron violou os direitos trabalhistas, né, relacionados a empregos para estudantes, e aí por conta disso ela falou que vai parar de assinar novos contratos, né, passar trabalho novo pro Pegatron, até ela comprovar que isso não vai mais voltar a acontecer. E por último, sobre os novos iPhones, começaram a aparecer ontem, acabou o embargo, começou a aparecer os reviews aí, tanto do iPhone 12 mini, quanto também do 12 Pro Max, que foram lançados lá fora recentemente. Eu deixei alguns links sobre isso aqui na descrição do episódio, então não é mais piada, né, se você tá na dúvida aí, se você quiser comprar um deles. Bom, e pra fechar o episódio, deixa eu lembrar vocês, né, que hoje a partir das 3 da tarde tem mais um evento da Apple, esse chamado One More Thing. Na transmissão desse mês, o que é provável é que ela anuncie os novos Macs, né, que vão contar com o processador ARM, e claro, né, cobertura completa você confere no Loop Infinito, e também aqui amanhã no Loop Matinal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, ou uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!